Fala aí galera do canal, estamos chegando aqui em casa Fui pegar esse 10 com o pai Ele vinha atrás de mim, será que ele anda devagar assim? Já sumiu ali Primeiro banho do ano da S10, né? Vocês viram que a gente... Olha aqui a nuvem, tá muito doida ali Olha Parece até Vocês viram que a gente foi para o... Para o revelão, né? Ela estava ali com o pneu sujo da calçada Que o pai embeçou ela num fim de pedra E tinha aquela sujeirinha de... De neblina, né? Amanhã, Deus quiser, o Renegade está reparado aí com esse... Eu tinha até me esquecido de mostrar o cara Esqueci essa parte aí do para-choque O piscazinho aqui estava com a águazinha e já sumiu Vou reparar se vai chover de novo Olha aí Ele entrou na frente do caminhão, viu? O cara do caminhão ficou olhando Certeza que ele se meteu É, não adianta brigar que não me escuta mais Zero Sorte aqui em pegar essa bichona aqui, viu? Daqui a seis... Daqui a seis anos Cinco anos e meio, né? Já não paga mais IPVA Vinte e cinco mil quilômetros O ledzinho está branquinho ainda Que a S10 tem a mania de ficar amarelado Aí, só de bola Estava com uma mancha branca, né? Estava com as neblinas aí Entrou bem na frente do caminhão, né? Oi? É difícil falar com o homem Entrou bem na frente do caminhão aí, né? Travou? Deixa eu ver aí, traz aí Deixa eu mostrar por... Abre aí, vai De novo De novo É para abrir, mano Ele está travando De novo Pronto Ah, os caras usam os perfumes legais, viu? Tem raiva de lavagem Em lava jato é isso Aqui, eles pegam É, até que está no canto as coisas Eles mudam muito, né? Isso aqui fica mexido Claro, tem que limpar, né? Mas Não sei se eles Dão um cheirinho, né? Está precisando dar uma limpadinha nessa ralça Precisa dar uma esfergadazinha Que eu me esqueço de destacar isso aí A gente vai lá no Detran Olhar a minha carteira Recebi também agora o toxicológico Vou lá no Detran Aí nós deixa lá, sei lá Ou ele passa já aqui Ou ele chegou amanhã Acho que ele passa hoje para amanhã Se não passar, nós passamos lá na hora de ir no Detran Minha carteira se venceu Creio eu que foi 16 de dezembro Hoje já é 16 de janeiro De acordo com o Detran Era um mês, né? Tem gente dizendo que agora é até outubro Por causa da pandemia Não sei Seja o que for Está com o mês que eu fiz o toxicológico Chegou agora Amanhã eu vou lá no Detran Entrego Queria poder tirar a carteira E Mas A carteira E Mas creio que Chegamos a 2 mil conto E eu não preciso dessa carteira É bom ter, né? Não sei Não sei se Se esses engates Já estou tirando meu engate Eu não sei se Para dirigir esses carros de som, né? Se as carretinhas Creio eu que já seja precisa A carteira aí Com certeza sim Porque Para dar uma ré É a mesma coisa que uma carreta Você dá para um lado A carretinha é para o outro, né? Tem aquela Tem que ter uma manha Tem que ter uma manhazinha Aí galera, ó Zero de tudo Pena que Já é 5 horas Não sei A câmera não pega Com aquela perfeição Que a gente conhece, né? De meio dia Quando é meio dia Ó Tem um raladinho aqui O certo é É tentar restaurar o que tem, né? Pelo menos essas ideias aqui Eu acho que ela vai ficar aqui Mais 2 anos 3 anos ainda O IPVA Quando ele se lembra Ele morre logo A Trailblazer era 7 conto Ela aqui ainda é 4 ainda Creio que daqui a 5 anos e meio No máximo Eu pensava que era 15 20, 25 anos Não sei se estão baixando Ouvi dizer que é 10 anos Agora já não paga mais nada, né? Imagina um carrão desse aqui Daqui a 5 anos Vai estar com 50 mil quilômetros No máximo Imagina um S1010 50 mil quilômetros 10 anos O IPVA grátis Tu é doido? Vai estar zero demais Renegade Eu estou desgostoso Já é o quarto vídeo que eu comento Vou virar que eu não quero falar Quero falar de asa de urubu, não Apesar de já estou falando O motor está com o roceiramento ali Uma zoada Uma lama pegando na correia Essa máscara velha Faz a gente gaguejar E muito Lá venho de novo Asa de urubu O motor está com o roceiro ali O motor batendo Não sei se é a lama Dentro da correia Ou raspando na correia Creio eu Vem um jato bem forte debaixo Ou uma viagem Nessas chuvas, né? Que O pneu rebola aquela água Aquela chibatada d'água, né? Creio eu que volte Não sei A lama entra fácil Por que a água não lava também, né? Uma viagem daqui Para Fortaleza Chovendo mesmo E está aqui Toxicológico, né pessoal? Nunca usei nada na vida, né? Ainda mais em meio ano Isso aqui parece ser de meio ano para cá Eles Eles Deixa eu colocar aqui em cima De meio ano para cá Se tiver Usado algum Algum químico É que chama Não renova a carteira Porque a minha é D de ônibus, né? Falta só a carteira aí Para mim E o pai renovou Foi baixado para lá Para a B? A carteira do pai Foi rebaixada? É só C agora ou B? Pois é Cento e pouco só O pai não precisa mais Mas cento e pouco só É só fazer o exame Pagou um dia desse Para subir o nível da carteira E deixou Recair de graça É a B agora, né? Onde caminhão é? É Não está andando mais nem no seu É, está certo Está certo e não está Não é barato Tirar esse toque psicológico aqui Está aqui na mão Mas Não Negativo, 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 negativo Nunca toquei na vida O álcool que é o mais fácil Já está com nove anos Imagine Orgulho de dizer Que está com nove anos Que eu não bebo Graças a Deus Amanhã eu vou lá no Detran Aí tem vista Deve ser 150 reais de vista Eu tenho um óculos Mas não sei Não sei como é que é na carteira E eu enxergo bem ainda Mas Eu tenho um óculos Deve ser 0.75 E 1.25 Graus De um lado e do outro, né? Está aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo O S10 recebeu o primeiro banho do ano Está zeradinha Aqui embaixo está ok também O lava jato lá Olha, a molinha está bem Pena que está sem flash O lava jato lá Não tem aquele dique ainda Eles fizeram um cimentinho no chão, né? Não é aquela coisa que eles fiquem em pé embaixo Realmente eu entendo Porque o pessoal não lava muito aqui Tem que ter o dique mesmo A pessoa lavar de baixo De lá para cá De cá para lá De todo jeito, né? Zerada Eu acho que hoje é 16 ou é 17 de janeiro Primeiro banho do ano Só Carnaval Se ela levar alguma goma Alguma lama Ela volta para o banho agora Ou provavelmente lá para Semana Santa E na vida dela Já foi uns Uns quatro jato Eu acho Em lavar jato assim, né? Já foi uma duas vezes ali para a Keké Não sei se eu levei uma vez em outro canto E essa vez agora Espero que tenha gostado do vídeo A gente se vê na próxima Valeu S10 High Country 2017 Fui